E vamos para uma gameplay comentada tradicional Porque eu joguei essas duas partidas aqui hoje e vi que teriam coisas interessantes para comentar De forma mais técnica e tal, e eu não tinha gravado o áudio junto Então talvez fosse interessante fazer esse vídeo e aqui está Primeira coisa, o que vocês devem estar achando esquisito Por que afinal eu decidi levar a Dream Witch no hospital? Isso é uma parte muito importante da partida Que é quando você está selecionando a build que você vai levar e o personagem que você vai levar Você sempre tem que escolher os seus mains baseados no mapa e no time que você vai enfrentar Então por exemplo, a Dream Witch é extremamente fraca no hospital e no Leo's Memory Nos outros mapas ela é ou muito forte, ou mais ou menos O que vai ditar se eu vou levar a Dream ou não nesses mapas específicos? É o time inimigo Então é uma análise Quais são os meus mains? Eu jogo de Dream, de Violinus, de Bloody Queen e de Sculptor Nesse time a gente tem Cowboy Que é muito chato contra Bloody, Violinus e Sculptor Enchantress que também é muito chata Garner que é chata independentemente, ela existe e é chata E o Painter que é forte contra eles Então o único Hunter que consegue counterar bem a maior parte desses personagens É a Dream Por isso, mesmo sendo um mapa que eu detesto jogar com ela E vocês vão ver que eu vou ter mais dificuldade nesse mapa do que nos outros É... por isso que eu decido levar ela mesmo assim Beleza, nascemos nessa parte do mapa É bom de nascer aqui porque significa que o Survivor não nasceu nessa área boa de Kiting E eu vou pra área que eu acho pior de Kiting, que é aqui Geralmente quando você nasce naquele meio não nasce nenhum Survivor nessas paredes Mas pode nascer um perto da cabana e vir andando pra cá E se esconder aqui atrás pra ficar longe do Hunter Então eu já vim direto pra cá Não tem ninguém aqui, mas tem alguém no check Por causa do Lutinairus ali em cima Decido ver quem é e é a vaca da Garner Ela é horrível como primeiro alvo Então o que eu decido fazer? Formar parte de uma presença Batendo nela E aí agora ela gastou essa palette muito boa Eu quebro a palette, vou atrás dela E eu faço serva Por que que eu desisto de perseguir a Garner? Primeiro, ela tá longe Segundo, ela tá indo pra área boa de Kiting Terceiro, ela vai me embolar Eu dou um hit nela Formando a vantagem de uma presença Se eu der mais um hit em alguém Eu ganho mais uma serva Então nesse momento eu tenho duas servas Uma pessoa menos decodificando E eu posso ir atrás de uma vítima mais fraca Sigo em direção do primeiro lugar que o Tnairus apitou Como ele apitou perto do hospital Eu sei que tem alguém no segundo lado do hospital É um Painter que tá aqui E eu vou tentar dar ter um choque Porque eu sou desse O Painter me viu Mas eu consigo free hit Nesse momento eu tenho Uma pessoa machucada Uma serva além da spawn E eu consigo fazer uma outra Ele tá indo pro hospital Só que Ele não deve kaitar muito aí dentro Ele deve querer me despistar E depois sair E eu não tenho como Me dar o luxo De ir atrás de outra pessoa Esse jogo aqui Quando você tá no mapa muito ruim Você tem que focar em Causar o maior dano E fazer o maior número de servas possível Eu uso o Patroller Achei que ele ia ficar ali em cima Por sorte você consegue fazer as coisas Com o Patroller bem Ele tá indo em direção ao check Onde tá a Gardner E eu pensei Beleza Eu não tenho tempo De reposicionar a Dream Witch Então eu vou usar a serva da Gardner Pra poder derrubar O Painter Quando eu derrubar o Painter Eu decido o que eu faço depois Ele tá indo junto com a Gardner Isso é bom pra mim Porque significa que tem duas pessoas Não decodificando Ele infelizmente me estuna E a única coisa que eu posso fazer É tentar bater nele com a serva dele E eu falho E aí eu troco pra Blink Quando que a gente usa Trump Card Quando a gente acha que vai se beneficiar mais Eu tô com três Cyphers faltando Estou com Três servas no jogo Duas pessoas decodificando Não posso perder tempo Então o que eu faço Pra não perder uma serva Eu dou hit na Gardner O Painter já fugiu Eu já esqueço dele Ele tá com serva mesmo Consigo dar um outro hit na Enchantress Ou seja Se eu pegar alguém pra colocar na cadeira A única pessoa que pode vir salvar é o Cowboy A de um limite Tá aqui em cima ainda Faço mais uma serva Então agora Isso aqui tá um pouco interessante Eu tô com três máquinas faltando só Quatro vivos Sem ninguém ir pra cadeira E eu Agora na verdade Consigo machucar Todas as pessoas do jogo Então eles não podem agora Decodificar as três máquinas Porque eles tem que se curar E remover serva Eu tenho quase o número máximo de serva aqui E eu vou conseguir derrubar o Cowboy Como eu falei O nosso foco aqui É fazer o maior número de serva O maior número de dano Então a gente não vai usar Uma serva diferente Pra Uma serva pra poder bater no dono dela Porque senão a gente vai perder uma serva Usei a da Gardner Pra poder bater no Cowboy A da Gardner já vai seguir ela Então assim que ela chegar no lugar Que alguém vai estar curando Ou alguma coisa do gênero Eu já consigo evitar Tento tirar a spawn do raio Pra esse empregado Vir me seguir Aqui fora Que eu preciso campar a cadeira Enquanto eu levo o Cowboy pra cadeira Pra gente evitar a perda de tempo Eu tenho que checar as servas As duas servas A serva que eu tentei pegar Foi removida Então falhou E já era arriscado mudar de alvo Tem duas pessoas aqui Como uma delas é a dona da serva Eu vou bater na que não é dona da serva Porque aí a gente consegue ganhar tempo Beleza Derrubei a Enchantress Nesse momento aqui Depois que ela fica brincando de carrocero comigo E eu não preciso me preocupar E colocar ela na cadeira Ela não vai estar decodificando Porque tá no chão Não vai tirar a serva Porque tá no chão Alguém vai ter que curá-la Ou remover a serva dela Então vai ser menos uma pessoa decodificando Agora eu só preciso me preocupar Com o outro Que pode salvar Tem duas servas Eu não me preocupo com o quadro Mas infelizmente Eu não consigo dar o terror choque E eu pego o Cowboy Faço serva no Painter Porque o Cowboy já vai cair Eu vejo pra onde o Cowboy tá correndo Porque senão a gente perde Eles conseguem esconder muito bem Eu vi pra onde o Cowboy tá seguindo Eu mando a spawn junto Porque aí eu sei que Quando eu trocar pra spawn Ela vai ter andado Mais ou menos O mesmo tanto que o Cowboy Consigo derrubar todo mundo Menos o Painter Aí a gente levanta Não tem problema Deixo no chão mesmo Porque não faz sentido Eu pegar pra colocar na cadeira É mais tempo que eles estão perdendo Nesse jogo o foco não é matar Com a Dream Witch Especialmente numa partida complexa Como essa A gente se preocupa em causar dano Nos survivors A gente vai matando eles no cansaço Colocam numa cadeira aqui Colocam numa cadeira ali A gente evita decodificação aqui Ali agora eu acertei sem querer O dono de uma serva Mas eu tenho milhões de servas no hospital Como eles estão ali em cima Eu não sei onde E a Ancient Restain e Stun Decido levar a Gardner pra cadeira Até porque não vai dar tempo De salvarem o Cowboy Então eu já posso largar a cadeira dele Coloco a Gardner na cadeira E vou reposicionar a Dream Witch Não tem porque ela ficar longe agora Eu tenho que trazer a spawn pra perto Então eu vou na direção De um de tal Survivors De um de tal Intentions vem salvar Não consigo fazer serva Eu tento esperar ela chegar na cadeira Pra dar um Tero Shock E ela erra o timing Agora vocês vão ver Por que ela é fraca Contra a Dream Ela tem um Stun duplo Um Stun triplo quer dizer Eu consigo andar Atrás da Gardner Mesmo assim Usando uma outra serva Ela tem outro Stun triplo Com esses dois A Gardner entrou no hospital E fugiu E o que eu tenho que fazer agora Antes que o Painter Consiga decodificar Eu preciso derrubar alguém E pôr na cadeira Eles não vão primar Enquanto tiver alguém na cadeira Consegui derrubar a Intentions Porque ela ficou mais ou menos na área Aproveito o tempo Pra quebrar essa pellet Porque ela é boa A gente quebra a pellet Quando a gente tem tempo sobrando E assim vai Tem que fazer serva Fiz mais uma Volto a ter três servas Contra três Survivors Todo mundo machucado Tudo dá certo A Gardner pega A merda do escudo dela Essa maldita Pelo menos ela farmou A Intentions E aí agora Eu vou matar ela Agora eu peço atenção Só que a Gardner Conseguiu fugir Eu achei que ela ia contornar Pra voltar pro hospital E ia dar tempo De derrubar com outra no balão Isso é um truque muito bom Que vocês podem usar com a Dream Pega no balão E vai fazer outra coisa Vai perseguir um Survivor Vai quebrar uma pellet Porque o sobrevivente jura Que você com ela no balão Com o sobrevivente no balão Você não vai trocar de serva Então eles não estão esperando Ter que caitar com alguém no balão Então por isso que eu troquei Quando eu peguei a Intentions Ao invés de colocar ela direto Porque se eu colocasse ela direto A Gardner estaria esperando Aqui me provam errado Prima uma máquina mesmo assim Mas consegui pegar a Intentions E agora é só Uma questão de tempo Até eu achar o Painter E levar o jogo Acho ele Ele está procurando a Dungeon Tomei um cenário de 2 contra 1 Com Detention E eu sei que a Dungeon Não está aqui perto Então o que eu tenho que fazer Cercá-lo Para que ele fique nessa área Ele não pode sair daqui Eu tento pegar Tento fazer um fake blink ali Para poder ver se ele pula E eu ganho Perdi tempo Infelizmente Deveria ter acabado a pallet Deixo o spawn andando Na direção do Painter Enquanto a serva do Painter Chega perto Porque Aí eu vou conseguindo cercar Enquanto eu persigo Como a serva A outra anda Graças a Deus Ele ficou numa linha De visão boa Que dava para acertar o blink Acertei esse blink E aí GG Essa segunda partida Era uma Legendary Na igreja É um mapa muito bom Para Dream Porque as servas Conseguem ter Mais uma comissão Com o Raio Mas também é mais difícil De tirar do Raio É bom lembrar isso Eu bani Crystals E Aquele mosto lá O Seer E eles baniram O cara da Seer Esse time é Postman No Fed Na encheira Contra Dream Prisoner Decodifica bem Kaito ok Mas No Fed também Cowboy É um pé no saco Contra qualquer Hunter Que eu tenha Eu sempre passo ódio Quando eu vou com outro Hunter E a Doctor Que é um pé no saco Contra Dream Qual que é a minha ideia aqui É um time do Slowerback Code Eu queria achar Postman Ou Prisoner Primeiro Deixar Doctor Por último E aí eu conseguiria Jogar Direito Vamos ver o que aconteceu Nessa Legendary Gosto bastante Desse spawn aqui Normalmente Não dá spawn Em ninguém Na frente da igreja Quando a gente nasce aqui Só que como eu falei Pode acontecer Do survival Viro andando Da parede que quebra Até aqui Pela parte de trás Então eu sempre passo por trás Para poder garantir Que eu vou ver Não passo dentro da igreja Porque não faz diferença Que a gente estiver lá dentro Não vale a pena Começar uma perseguição lá Eu chego aqui E é uma Doctor Quando eu vejo ela correndo Eu falei Putz Ela vai me ver E tal Aí eu penso Fazer a mesma coisa Que eu fiz antes Dar um free hit Farmar a presença Fazer serva E fugir A serva saiu rápido Ela levou um teras choque Para mim Está ótimo Levo ela para a cadeira Enquanto eu levo ela para a cadeira Eu vou levando essa serva Para a frente da igreja Que é da onde vai vir alguém Para salvar Provavelmente E... Como que eu sei disso? Eu vim do outro lado Que era da frente da igreja E não tinha ninguém Então a pessoa que vai vir Vai vir ou de cima Ou da igreja Vejo os nairos Vejo as marcas Começa a voltar Para poder impedir que salvem Lá vem o prisoner Faço serva Mudo para spawn Tentando a teras choque Não deu Mas ele farmou a doctor O cowboy está ali jurando Eu vou com a ultrasserva Para poder dar um hit nele Acabo bugando Não dá certo Machuco o cowboy Excelente Enquanto o cowboy está distraído Vou pegar a doctor Nesse caso Eu achei que o prisoner Ele tinha ido para o Belialel Mas ele não foi Por sorte A doctor correu reto Derrubei ela E aí agora Eu consigo pegá-la de boa O cowboy está ali também Tentando Novamente Pegar no balão Ele não se toca Não muda Consigo derrubar Não vou reclamar Nisso Pego a doctor E finalmente consigo Pôr na cadeira De novo Pôr o doctor na cadeira Faço a mesma coisa Com o cowboy Por que? O cowboy vai demorar Para se curar Mas Para que eu vou deixar ele ali? É bom dar mais um trabalho Tem uma pessoa decodificando E essa uma pessoa Vai ter que vir salvar Então eu paro o decoding Completamente Com quatro máquinas faltando Eu uso o salute aqui Mas não é para ser tóxico É para ele achar Que eu estou Dando um hit E salvar Se precipitar E eu conseguir derrubar Derrubo o prisoner A doctor corre aqui para trás Nesse momento Eu estou em uma situação delicada Por que? Tem muita gente no chão E eu tenho pouca serva Eu preciso de ganhar mais controle A doctor já vai morrer A serva que está camperando É a da doctor E eu não vou poder fazer Muita coisa para proteger aqui não Aí eu tenho que fazer serva Rápido Rápido Infelizmente Eu tento procurar o prisoner Que já está no chão Eu deveria ter cuidado Da cadeira melhor Poderia ter ganhado Essa partida mais Mais rápido Se eu não tivesse esquecido Que eu tinha feito serva No prisoner Meu Deus do céu Por que eu faço isso? Enfim Não tem problema Quatro máquinas Dois feridos Um Três servas E um com vida cheia Dá para ganhar Tento recuperar o prisoner Eu levanto sozinho Se eu derrubar ele de novo Eu posso deixar ele no chão Quanto tempo eu quiser E aí eu posso deixar ele no chão Quanto tempo eu quiser Uma coisa que vocês Que querem virar Man doing it Você tem que começar A prestar atenção É Sempre que você está Andando no mapa Você está correndo atrás De um sobrevivente Está quebrando uma pellet Está estunado Está passeando Está admirando a paisagem Olha o mapa inteiro Para você ver Onde cada serva sua está Tem alguma serva Que está no lugar Sem motivo Está longe de Cipher Está longe de De portão Está longe de cadeira Um tiro lá do raio Vê onde está o sobrevivente original Se você precisar ficar procurando Tem serva andando Para algum lugar Muda para ela Quem sabe você consegue Derrubar alguém Machucar alguém Da Terrashock Sempre Olha Está perseguindo alguém Qual é a serva Que está mais próxima Será que eu consigo Pegar essa serva E fazer perseguir Para poder cercar Que é o que eu fiz com o prisoner É importante Sempre Sempre Estar atento No posicionamento De todos os corpos Da hidra E essa é a parte difícil Você tem que estar fazendo uma coisa Enquanto você sabe Da localização De todas as outras Você tem que fazer o trabalho De quatro survivors Você mesmo Com você mesmo E as vozes do seu cabelo A serva do prisoner Está ali perto Eu tiro a do posicionamento Do lugar Porque eu vou levar Spawn junto comigo Para poder Derrubá-lo Aí eu tiro a serva Do posicionamento Do raio Para poder Cercar Aqui eu uso Um patroller Para poder tentar Evitar que a serva Seja removida Infelizmente não dá Porque eu não consegui Morder Mas Ela aproveita Para fazer uma serva Fiz a serva errada Era para ter feito a serva No No post Pôr da hit No cowboy Já começo A me preparar Para colocar o prisoner Na cadeira Porque aí Eu já consigo Farmar a morte dele Mais rápido Os dois estão aqui Eu tento mantê-los Longe do prisoner Para eles não ajudarem A curar Porque nesse ponto Qualquer um que tocar nele Vai levantar o prisoner E eu começo A correr atrás do postman Eu juro Esse postman É muito bom Ele sabe fazer Uns loops muito bons E a June É muito fácil De você ficar fazendo Esses contorninhos Então você tem que Começar a prever Quando que ele vai fazer Esse tipo de coisa Ele está vindo Consigo fazer serva Eu coloco lá dentro Achando que ele vai pular Ele não vai Eu contorno com a spawn Uso o blink Porque aí eu consigo derrubá-lo Porque patrolo já não vai me ajudar Em muita coisa mesmo Aproveito que eu já estou aqui E vou levar o prisoner Para a cadeira O ideal seria Eu machucar o cowboy também Porque aí ficaria mais fácil Aí eu tenho que ficar atento Por quê? O cowboy está tentando decodificar A segunda cipher Mas assim que eu colocar O prisoner na cadeira Ele vai Tentar Salvar Então eu preciso Ficar de olho na cadeira Eu me precipito Achando que eu vou dar Um terror choque Aqui eu vou A única serva que eu tenho Nesse lado do mapa É a do prisoner Então eu vou tentar Derrubar o cowboy Se eu perder essa serva Eles vão se curar Eles vão fazer Do meu e do inferno Vão decodificar E aí eu posso Empatar um jogo Que já está ganho Esse blink Poderia ter ido muito errado Vocês veem pela posição Que ele caiu Que ele tentou voltar Para poder pular a janela Ele previu o meu blink E ainda bem falhou Tentou levar o cowboy Para essa cadeira Por quê? Porque é onde está A maior concentração De máquina E de serva Ali eu consigo Controlar o mapa melhor Já vou andando Para ele Para fazer mais uma serva Mas é porque Resumente esqueceu Que ele já ia morrer mesmo Então Três máquinas Dois sobreviventes Três servas E todos machucados Isso é uma vitória Muito, muito, muito Tranquila Só preciso evitar Que eles façam serva E tentar derrubar Se eu derrubar o prisoner Primeiro Vai ser mais fácil Porque eu posso Dar slug na ele Indefinidamente Porque ele já caiu mesmo Gastei o blink A toa Me precipitei pra caramba Eu só preciso Convencer o prisoner A pular Assim E show Agora falta só O postman A perseguição da June É ruim Então eu tenho que tirar Spawn do raio E começar a me preparar Para fazer uma serva Assim que eu vir Porque Se eu não conseguir fazer Ficar sempre em vantagem Para a Hydra Mais Hydra Contra menos survivor É difícil de derrubar Ainda mais contra quem Carta bem Igual esse postman Coloco a serva ali Para ele não entrar Nesse cemitério Porque perseguir Perseguir gente ali dentro É muito chato E quando eu vejo Que eu não consigo mais Ajudar a spawn Chegar mais perto Eu troco pra spawn Ele tentou perder um blink Para poder pular de volta E tal Mas não deu certo Meu botão é um choque Esse negócio de deixar A serva andando sozinho É sempre bom Quando você puder Evitar controlar a serva Você mesmo Você deixa ela andando Por que? Ela anda mais rápido Quando está seguindo Então você consegue Perseguir mais rápido também Então é isso galera Foi isso por hoje Espero que vocês tenham gostado E até mais